Não, não pode colocar a mão, tá? Só cheirar. Não, bota a mão. Abaixa a mão. O que que é isso? Que cheirozinho, que cheirozinho, Nescau. Tá, Nescau? Uhum. Só cheirar. Que cheirozinho, Nescau. Hã? Que cheiro é direito. Que cheirozinho. Só cheirar, não precisa encostar. Que cheirozinho. Que cheirozinho. De morango. Não, não é morango. Que cheirozinho. Cheiro direito. Para, Gabriela. Que cheirozinho. Que cheirozinho. Que cheirozinho. De suco. Suco de quê? De morango. De morango. Quero, Gabriela. E agora, cheiro de quê? De moçã. Não, tu tá brincando. Fala direito. Acho que é... Acho que é... Banano. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.